Bom, deixa eu ler umas definições então de intuitos seus sobre o Real Digital. O Real Digital é um estado de exceção aplicado ao sistema monetário. O governo pode fazer tudo sem pedir autorização para ninguém e você não pode nem reclamar. Os poderes estatais estarão todos embutidos nas regras do protocolo. O Real Digital é mil vezes mais perigoso do que o PT, PSOL, Bolsonaro e outras porcarias. O Real Digital é arma perfeita de um estado policial. O Real Digital é aquela moeda que já vem com o plano Collor embutido. Real, o governo precisa pedir ao banco para bloquear o seu dinheiro. Real Digital, o governo não precisa pedir ao banco para bloquear o seu dinheiro. Bitcoin, ninguém consegue bloquear o seu dinheiro. Ou seja, essa sequência de tweets acho que sintetiza o que você está falando. Tipo, toda essa questão que é controle social estatal e que no fundo o Bitcoin é o único dinheiro que não consegue ser bloqueado. E aí, a pergunta que eu puxo com todos esses tweets é o Real Digital parece realmente inevitável. Eu concordo com tudo que você falou, que é um negócio que vem de fora, que tipo... Então, sabe, está rolando um planejamento global para implementar esse tipo de sistema de crédito. Muita gente associa essa implementação, inclusive a pandemia, para acostumar a gente a esse tipo de controle de movimento. Dito tudo isso, como você pretende se proteger ou se preparar? Tipo, Bitcoin, legal, mas dá para ser um pouco mais específico ou isso quebraria o OPSEC? Como se preparar para o Real Digital? Eu acho que, primeiro, eu não sei se ele é inevitável ou não. Ele está sendo proposto e a ideia... Eu acho que ele paira acima das contendas políticas. Por isso que no Twitter eu falo do PSOL, do Bolsonaro. Porque você vê que o Bolsonaro... Ele não entra no debate político. Ele é uma ideia que vem da burocracia. Ele vem do Roberto Campos Neto, do Banco Central. E ele vai sendo... Você vê, assim, pequenos snippets. Você vê pequenos... A ideia lançada num artigo aqui do jornal, por exemplo, essa questão do plano Collor, veio de um... Eu te deixo uma manchete de um jornal do Valor, falando que ele vai ter um sistema de proteção contra crises embutido. Que é exatamente o plano Collor, né? Crise de liquidez. Então, ele vai vir com gatilhos. Então, se acontecer algum problema no sistema bancário, ninguém vai poder sacar, ninguém vai poder movimentar. Aqui é exatamente isso. É um estado de exceção, né? O governo vai determinar, com base num parecer técnico, que ninguém vai poder mais transacionar mais que 100 reais por mês. Ou vai poder colocar certos grupos. Ah, então só algum tipo de setor poderá ter acesso ao dinheiro. Então, ele vai ser assim... Não vai ser um sistema de regras, né? Quando eu falo um estado de exceção, é oposição ao estado de direito, né? Se fosse o Bitcoin, ele é como se fosse um estado de direito aplicado ao sistema monetário. Porque ele é um sistema de regras transparentes. Ele é previsível. Eu sei quanto vai ter de oferta. Ele não tenta calibrar nada. O real digital vai ser o oposto disso. Mas eu não sei se ele é inevitável. Eu acho que, assim, tem muita gente poderosa atrás dele, tentando implantar. Mas a minha esperança é que, além de me preparar tendo menos real no banco e tendo um certo tipo de preparação como se fosse sobrevivencialista, né? De a gente conseguir sobreviver sem fazer transações econômicas no mundo fiduciário. Eu acho que a gente consegue divulgando ideias, divulgando, falando contra, se posicionando contra. Então, eu acho que, assim, a comunidade bitcoinheira mundial e brasileira tem que falar. Tem que falar contra esse BDCs. Tem que falar contra esse absurdo. Porque é uma última cartada. Isso é sinal de que eles estão perdendo o controle. Não um sinal de poder. É um sinal de desespero. Porque eu acho que eles sabiam que o sistema estava ruim. E isso vai ser algo, assim, vamos ver o que a gente coloca no lugar. Então, é uma tentativa muito mambembe, né? De tentar resgatar um sistema podre. E ele tende a falhar. Porque não vai ser um sistema da violência. Não vai ser um sistema do consentimento, né? Os sistemas violentos, eles são caóticos por natureza. Eles tendem a se consumir. E tendo o bitcoin como uma alternativa, a gente fica muito mais poderoso. E além do bitcoin, a gente tem a liberdade de expressão, né? A gente, muita gente está falando contra. Eu acho que a gente consegue criar uma massa crítica, né? Contra uma ideia totalitária como essa. Pelo menos é onde eu aposto minhas fichas, né? Além da preparação individual, a preparação coletiva. A gente está numa guerra e a gente tem chance de ganhar, sim. Então, e com o bitcoin sendo uma arma, né? As outras são anonimidade, conhecimento. Tem várias formas de se preparar contra isso. Mas eu decidi divulgar ideias e ler, né? Porque é um trabalho difícil você ter acesso ao que eles estão planejando. Então, eu meio que traduzo o que eu leio de forma simples para que as pessoas também entendam mais ou menos o que está em jogo. Porque no momento que você confronta, eles vão ter que explicar claramente o que está sendo proposto. E quanto mais você pede explicações, mais eles se enrolam. Então, eu acho que é isso. É questionando o poder que a gente consegue escapar dessa. Mas não vai ser fácil. Boa. Deixa eu começar a mudar de tema, porque agora ainda tem muitos outros assuntos e a gente já está com uma hora de gravação quase. Então, falando sobre a inflação. Um tweet se deu de novembro de 2021, naquela época da inflação transitória. A inflação nunca é transitória. Maior em alguns anos, menor em outros. A inflação vai corroendo o real até consumi-lo totalmente. Como aconteceu com todas as moedas governamentais no Brasil. E daí eu te pergunto, anotei aqui para passar a bola para você. Que a inflação é um vetor que só anda para um lado. Os preços e o poder de consumo do dinheiro nunca voltam aos patamares do passado. Então, que tipo de transitório é esse que sempre continua aumentando? No fundo, é toda essa farsa do dinheiro fiat, de que muda a taxa de que você está sendo roubado todo ano. Mas você nunca, do nada, tem um período deflacionário. Quando eu falo inflação nunca é transitória, era num debate específico da inflação de preços. Não é uma inflação da base monetária, que é o sentido original da palavra inflação. Mas esse termo surgiu mais num debate americano e também a gente pegou um pouco aqui. Nessa época mesmo do ano passado, que ainda existia a promessa de que o CPI, o índice de inflação brasileiro, poderia não ser tão grande. Poderia não ser tão alto, sair um pouco da média. E quando eu falo que ela nunca é transitória, é porque se você olhar no longo prazo, o poder de compra das moedas fiat sempre decresce. Porque sempre é expandida a base monetária. Então, é mais ou menos essa ideia que eu quis transmitir. As moedas, elas tendem, as moedas fiduciárias, elas tendem ao valor zero. Porque elas sempre vão se expandindo, se expandindo, se expandindo, porque o valor teórico dela, a quantidade teórica dela sempre é infinita. Ela sempre tende ao infinito. Então, o valor dela tende a zero. Então, a inflação, ela nunca é transitória, ela é sempre constante. Certo que pode existir períodos deflacionários no sentido de diminuir momentaneamente a base monetária. Ou uma certa depressão econômica em que você, na inflação de preços, tem uma deflação, que é o sentido de deflação do quente, por exemplo. Mas, no longo prazo, ela nunca vai ser transitória porque ela não foi feita. A inflação, a moeda governamental, ela sempre foi, por desenho, por design, ela foi feita para se apropriar do poder de compra da população. Então, é como se seria uma contradição ela não ser, a inflação não ser transitória. Boa. E aí você complementa falando, isso até você não conseguir fazer um pix ou acessar a internet sem ter o seu esquema vacinal completo. A situação ficará muito mais difícil de reverter lá na frente. Que, no fundo, com o Real Digital só piora, né? Então, tipo, eu perguntei como você está se planejando para o Real Digital e é uma pergunta que é mais ou menos a mesma, mas acaba não sendo. Que é, e como você está se preparando para o grande reset como um todo? Eu converso com o João Grilo, muitas vezes, e a gente tem meio que uma posição que é o Brasil é um dos melhores lugares possíveis para que a gente poderia estar para o grande reset. E queria saber se você concorda ou discorda disso. E vou justificar até, porque a gente acha que o Brasil é um ótimo lugar para estar nesse momento histórico. Que a gente tem uma produção de comida relativamente descentralizada e um clima ameno. Ou seja, em outras palavras, a gente não vai congelar sem energia. Dá para criar galinha em qualquer terreno baldio. Os primeiros tweets que você citou, vem dessa questão de muita gente achar bom que o Estado brasileiro não seja tão eficiente quanto o canadense ou o australiano. Porque se nós olharmos em alguns países que constituíram um estado de bem-estar social mais robusto, isso veio com o maior controle do Estado na sociedade. Então, o Brasil, ele tenta ser um estado de bem-estar social, mas ele é um estado muito ineficiente, muito corrupto. Então, existem margens de liberdade para o cidadão que ele consegue escapar desse tipo de tirania que a gente viu no Canadá, ou na Austrália, ou no Reino Unido. Então, eu acho assim, ele é um paradoxo, porque realmente, se um estado não está bem constituído, existe mais liberdade. Porque você pode simplesmente escapar dele e ir para um lugar onde ele não existe, no meio do mato, ou numa área da sociedade em que ele não penetrou ainda. Mas as pessoas tendem a subestimar isso, porque a sua vida pode ficar muito infernal se você vira um alvo do Estado brasileiro. Então, as instituições, tem várias instituições, a instituição bancária, a instituição fiscal, elas funcionam até que bem no Brasil. Então, se você não consegue usar o seu cartão, porque ele foi bloqueado, se você não consegue ter uma vida civil porque você teve algum tipo de bloqueio, isso é possível no Brasil. Ele não é totalmente ineficiente nesse aspecto. Então, existe o paradoxo, mas a gente não pode subestimar a incompetência do Estado brasileiro. Quando ele quer ser eficiente, ele pode ir atrás de você e acabar com a sua vida. Agora, como se preparar para o Great Reset? Eu acho que depende muito da circunstância pessoal das pessoas. Os brasileiros, em geral, eles estão em um país grande, como se diz, com abundância de comida e com clima bom. Mas eu também não sei como a situação pode ficar numa completa anomia, numa guerra civil, por exemplo. Então, é difícil prever qual o melhor lugar do mundo, porque também tem várias variáveis de jogo. Quem é a sua família, com quantas pessoas você pode contar, com qual que é o seu nível de segurança pessoal. Então, eu acho que o importante é ter várias opções. Então, eu vou na saída talebiana de opcionalidade. Então, você tem que ter várias opções. Porque nenhum lugar, você não sabe de antemão qual vai ser o melhor lugar do mundo. Tem vários lugares do mundo. Então, se você tiver várias opções, é melhor. Se você tiver que fugir, tem uma opção. Se você tiver uma opção de ficar escondido, fica escondido. Mas, assim, o básico do sobrevivencialismo sempre se aplica em qualquer lugar do mundo. Água, munição, antibiótico, satoshis. Então, o máximo para você preservar a sua autonomia e a sua integridade física e mental durante alguns meses vale no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Mas, a gente não sabe exatamente onde pode ter uma guerra no Brasil, pode ter uma guerra com a Venezuela, pode ter uma inscrição voluntária na exército. Pode acontecer, sabe? Esse tipo de coisa não... Na América Latina, é muito fácil vivermos uma ditadura de novo. Então, eu sou cético. Eu não sei. Eu prefiro me preparar para vários tipos de situação. Justo. Inclusive, os próximos dois tweets vão meio que nessa linha. Que é sobre limite de carbono associado ao consumo de carne. Que é um exercício que é hipotético, mas, assim, muito menos do que eu gostaria. Primeiro, que é de outubro de 2021. Obrigado por usar sua carteira real digital do Banco Central. Infelizmente, sua transação não pôde ser processada porque você atingiu seu limite de carbono mensal. O segundo é... Ah, e os dois são entre aspas, né? Como se fosse algum aviso numa telinha de máquina de passar o cartão. A compra da sua picanha foi negada na sua wallet de real digital, pois a nova política ecológica do governo só permite o consumo de 100 gramas semanais de proteína animal. Então, isso é um cenário distópico ou você acha que isso tem chances reais de acontecer? Porque, assim, pensando no nosso contexto histórico, o Brasil sempre foi plantation e o nosso agro é forte pra cacete. Então, seria um braço de ferro muito interessante. Mas, até aí, a Holanda é um dos principais países do, sei lá, se agronegócio é o jeito, mas eles têm uma indústria de agricultura muito forte. E, mesmo assim, por conta dessa política do grande reset, eles estão se dando um tiro de bazuca no pé. Então, como você vê isso se desenrolar? Porque, assim, treta querer brigar com o nosso agro, tá ligado? Mas, tipo, o nosso agro é o governo em muitas esferas. Eu acho que depende do agro que você está falando, né? Eu não sou especialista na, assim, na indústria agrícola brasileira, nem na pecuária. Mas, eu acho que tem, assim, tudo se passa pelo sistema financeiro. Porque o agro, ele precisa de crédito. Ele não vive só com base na receita, né? No fluxo de caixa. Então, o ISD, essa pauta, ela vem do sistema financeiro. Então, cada vez mais os bancos, para liberarem linhas de crédito, eles vão condicionando a produção. Porque eles precisam de capital. E, no sistema fiduciário, você precisa sempre se endividar. Então, eu não sei o nível de endividamento do agro brasileiro. Mas, o agro brasileiro, ele precisa sempre de crédito. E ele precisa exportar. Então, existe muita pressão nos grandes produtores no Brasil. Mas, no caso da carne, especificamente, eu acredito que isso vem de várias formas. Primeiro, vem da ideologia que a gente vê na mídia, né? Vem, assim, nos institutos de pesquisa falando mal da carne. Demonizando a carne, falando que a carne tem uma pegada de carbono alta, que ela consome muita água. Então, vai gerando uma culpa da carne, como se ela fosse um novo cigarro. Então, primeiro, querendo mudar os hábitos alimentares. E, dois, eu acho que vai vir uma pressão, principalmente pela Amazônia, né? Então, vai começar, assim, já a existir, falando que a pecuária brasileira, ela é responsável pelo desmatamento na Amazônia. Então, por mais que o agro seja forte, eu acho que o sistema financeiro internacional é mais forte ainda. E, eu até tuitei esses dias sobre o ISD, citando um pouco o Milor Fernandes, que ele falava que a ideologia, quando fica velhinha, ela vem morar no Brasil. E, eu acho que o ISD, ele vive um boom no Brasil, mas ele já está sendo desacreditado um pouco lá fora. Eu acho que a gente já foi no pico do ISD, mas eu acho que o ISD, no Brasil, ele pode vir muito com um condicionamento para que o Brasil não produza tanta carne, ou para que a gente tenha um certo tipo de alteração no mecanismo de preço. Então, o Ministério da Agricultura está com um decreto tentando regulamentar o crédito de carbono e metano no Brasil. Então, vai ser associado um certo tipo de custo que o produtor, que liberar metano através da vaca, vai ter que comprar créditos de quem não libera metano. Quem não libera metano é, sei lá, quem produz soja, quem produz algo, sei lá, um inseto. E ele vai tentando calibrar esse custo. Então, eu acho que a carne vai ser completamente abolida. O Bill Gates, ele fala, eu não quero abolir completamente a carne, eu quero reduzir drasticamente o consumo da carne. Então, a carne, eu acho que a ideia é transformar a carne num artigo de luxo, e não um artigo todos os dias na mesa do brasileiro. Então, a ideia é o brasileiro ou a comida mundial ser uma comida ultraprocessada, que será processada através desses grandes, uma reconstrução da comida tech, também ser uma comida feita de laboratório, por laboratório, vão ser introduzidos elementos, inseto, óleo de soja, e isso vai alimentar as massas que sobrarem. E vai, claro, você vai poder comprar sua picanha, mas a picanha vai ser muito mais cara. E já é um pouco assim, né? Desde, eu vi que, quando começou a pandemia, o consumo de miojo no Brasil aumentou muito. E miojo é só sódio, né? Uma comida completamente industrializada. E muita gente não parou de comer carne. Então, é encarecer muito a carne, com base nesses mecanismos de preço, para liberar a linha de crédito para o pecuarista vai ser difícil. Então, eu vou encarecer o crédito para ele, porque hoje o sistema de crédito social existe pelo sistema financeiro, através do crédito. Eu tenho linhas de crédito diferentes, linhas do BNDES. Então, é tirar as linhas de financiamento dos bancos públicos da pecuária e colocar em outras áreas. E o agro, eu não sei se... O agro brasileiro, eu não vejo tanta pujança, assim, em relação, em tanta autonomia, em relação ao sistema financeiro. A questão da carne, aquela propaganda do Bradesco, ela veio do sistema financeiro, né? Foi feita um... Eu acredito, eram umas mulheres falando que não comiam mais carne, que eram vegetarianas. Eu acho que vem aí. Então, depende do quanto o agro brasileiro vai adotar o padrão Bitcoin, moeda forte ou não. O pequeno produtor vai precisar de uma moeda forte, ele vai precisar se financiar autonomamente, sem passar pelo sistema financeiro. Se ele não adotar o padrão Bitcoin, ele vai a bancarrota mesmo. Bom, então a gente já está falando do próximo tema. Eu estou feliz que está dando certo, meio que a ordem que eu fui pensando nos tweets, que é assim, no fundo a gente está falando do verdadeiro nós versus...